Voltamos com os nossos conteúdos aqui na TV Digitalks e olha com quem eu tô. Gente, é um prazer poder receber o Felipe Ciani. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, o prazer é meu. Obrigado, viu, pelo papo. Obrigada a você por estar aqui com a gente esse tempinho destinado aqui de geração de conteúdo. O Felipe, pra quem não conhece, ele é âncora da CNN e ele atua com dois programas bem voltado pra business, né? Ele tá diretamente no CNN Soft Business e em Alta CNN. Explica um pouquinho pro pessoal que tá nos assistindo, em linhas gerais, o que cada um desses dois falam pra gente entrar numas perguntinhas direcionadas. Não, vamos lá então. Bom, eu tô com a minha noiva também na CNN, né, a Mari Palma, então ela também faz parte do mesmo selo que eu faço na CNN, que é o selo Soft. Então é um selo de programação, principalmente ao fim de semana. A Mari tem um programa de segunda a sexta porque é um programa de notícias do universo pop, que chama Popverso, à noite. E os meus programas são sempre aos fins de semana. Então sábado tenho em Alta e domingo tenho o Business com o Reprise e tá na internet e a gente tem uma audiência até maior no digital do que na própria TV mesmo. Então a gente sempre tem um olhar muito voltado pro digital. O Business, o CNN Business é uma marca internacional, então é muito legal a gente representar a marca brasileira. Junto com o Naka, o Fernando Nakagawa, que era analista de economia do Estadão e hoje é analista da CNN, é um baita de um cara gente boa. Entendi demais de tecnologia. Um open mind de fora a fora, né? Um cara absurdo, assim, ele é um fenômeno. Virou um baita de um amigo. Antes eu apresentava o Live CNN, que era um jornal diário na CNN de segunda a sexta junto com a Mari. A gente foi pra CNN pra isso e depois saiu pra assumir esses outros programas. Então o Business tem um olhar muito voltado pra economia, negócios e tecnologia, mas sempre com viés de negócios. Então a gente já fez programa sobre metaverso, NFT, blockchain, tudo que você pode imaginar de tendência, de coisas novas, do que tá rolando, de digital, mas sempre com viés de negócio. Então vamos falar de metaverso. Tem dinheiro nessa história? Era a minha próxima pergunta pra você. Tem modelo de negócio? Se sustenta isso? Exatamente, isso se sustenta. É moda? Exatamente. A gente questiona tudo isso com muita profundidade, mas de um jeito muito legal, muito gostoso. Porque eu sou isso aqui. Então eu sou um âncora da CNN completamente diferente, né? Eu uso camiseta, não tô de terno e gravata. Eu apresento o programa do mesmo jeito que a gente tá batendo papo aqui, então não tem muita coisa impostada, não tem muito roteiro. Gessado ali, né? Não troca de ideia. Era um programa muito conversado, muito gostoso e muito aprofundado. E o In Alta CNN é o programa que eu apresento com a Mari, minha noiva. Eu tô falando minha noiva, é até estranho, porque a gente casa no fim de semana agora. Mas enfim... Semana que vem se atualiza esses dados, por favor. Exatamente, semana que vem eu tenho que lembrar na cabeça que eu vou ser casado já. E é um programa que a gente fala muito sobre mercado de streaming. Só que aí um olhar menos pra mercado de fato e mais pro que que tá rolando, traçando um paralelo com a realidade. Então, o que que a gente tem de lançamento nesse momento e o que que esses lançamentos estão mostrando. Então, eles estão contando, sei lá, a história do caso Watergate nos Estados Unidos. Vamos contextualizar, vamos explicar um pouco sobre o que que é essa história também. Vamos falar sobre essa produção, vamos entrevistar os atores. Então, semana passada eu tava no México, fui entrevistar o elenco de House of Dragon, que é, desculpa, de Anéis de Poder, que é a nova série baseada em Senhor dos Anéis. E a gente vai exibir isso. Espetacular também. Nossa, eu assisti os dois primeiros episódios, fantástica. Então, a gente fala muito sobre a série, sobre como ela tá sendo produzida, o que que ela tá trazendo. Enfim, a gente dá uma aprofundada bem legal nas produções e fala sobre tudo. HBO, Apple TV, fala sobre Globoplay, sobre, claro, o que tá na CNN também, Netflix, Prime e por aí vai. Então, pra contextualizar essa questão toda, voltando primeiro pra essa parte do universo digital, que é o que a gente, que você abriu aqui. Dentro desse cenário que você vem trocando ideia, dessa profundidade que você tá tendo, dessa relação e cocriação aí com o pessoal, o metaverso, ele se sustenta? Como que você tá, vocês olham pra isso hoje? Eu vejo algumas empresas já se movimentando bastante, mas quando você vai pra alguns outros nichos, por exemplo, fora de São Paulo, que São Paulo é uma bolha muito grande, e pra quem vive aqui, tudo acontece, a gente acredita que todo mundo do Brasil inteiro sabe de tudo que tá acontecendo em linha de tecnologia. Mas não precisa muito, a gente vai pro interior, e você fala sobre metaverso, você fala sobre NFT, o que que é isso? Nem propriamente o termo startup está nessa composição, às vezes, de uma narrativa de gente que não tem acesso a uma conectividade grande, como a gente tem aqui na São Paulo. Como que você, qual a sua visão hoje perante isso? É tendência? Chegou pra ficar? Tem grana no mercado? As empresas estão já olhando pra isso, de certa forma, também. E realmente é algo que, mesmo que de médio a longo prazo, as pessoas precisam realmente interagir com esse universo e conhecer um pouquinho mais. Tá falando de metaverso especificamente. Exatamente. Primeiro de tudo, eu acho que é muito importante a gente olhar pro conceito de metaverso. Na minha opinião, o conceito de metaverso não é o que a gente tem hoje. O conceito de metaverso, pra mim, não é sandbox, não é de central end, não é jogo em 3D. Eu tô falando de um Second Life que é do começo dos anos 2000. Perfeito. Então, assim, se metaverso fosse isso, a gente teria que estar discutindo metaverso em 2002, 2003, quando eu entrei na faculdade. Mas isso lá atrás ainda era uma ficção? Então, era, mas já existia. Então, o GTA 3, que é, a gente teve GTA 1, GTA 2, que são jogos, se vocês não sabem, maravilhosos, que eu amo de paixão. O GTA 3 foi o primeiro que trouxe essa perspectiva 3D, entra no carro, sai, vai e vem isso. Se você olhar pro que a gente tem de metaverso hoje, já era feito no começo dos anos 2000. Então, o próprio Second Life, e assim, a gente tá falando de algo que é só visual. O metaverso é muito mais do que isso. Eu acho que o metaverso é um conceito. Que, na minha opinião, não vai ser feito de maneira totalmente separada do que a gente tem hoje. Eu vejo o metaverso hoje, e eu tô falando isso, não é, do Data Ciani, da minha cabeça. Foi conversando com inúmeros especialistas, porque a gente tem a oportunidade de conversar com os CEOs das maiores empresas, com os maiores especialistas de tecnologia do Brasil pra fazer os programas. Então, o que eu entendo pro metaverso hoje é um conceito de mistura do que é digital e do que é físico. E isso não vai ser feito só num óculos de realidade virtual. Primeiro que óculos de realidade virtual que você coloca, você vai pra outro universo, tá com os dias contados. A gente vai ter muito mais os wearables que a gente coloca, um óculos continua vendo o que a gente tá vendo, só que uma realidade aumentada. Então, isso eu acho que é metaverso. Eu acho que metaverso vai ter uma lente de contato, vai ser um óculos em que a gente vai olhar pra frente, e eu vou tá vendo todas as câmeras, vou tá vendo esse palco, só que aqui no meio eu vou ter um painel com gráficos que eu só tô vendo no meu óculos. Isso eu acho que é metaverso. Esse é o conceito que eu acredito. E isso é algo que vai virar cada vez mais realidade agora que a gente acabou de implantar o 5G no Brasil. A gente tem mais ou menos na metade do país ainda, a gente tá na nossa bolha aqui de São Paulo, a gente ainda não tá usufruindo o 5G de fato, mas eu acho que a gente tem que hoje discutir menos metaverso e mais 5G. Porque o 5G é a grande revolução nesse momento, não é o metaverso. Tem dinheiro no metaverso? Muito. Só que as empresas ainda não encontraram. As empresas ainda tão achando que é alugar ou comprar um terreno no Central Land, construir um prédio e falar, olha só, tamo lá. Isso como branding, eu acho que é super legal. Pra empresa colocar o pé e falar assim, ó, a gente tá aqui. Tamo tentando entender junto com todo mundo. Mas dizer que isso é modelo de negócio é mentira. Se for verdade, me mostra a empresa que tá ganhando dinheiro de fato com isso. Com isso. Talvez a imobiliária que tá no metaverso tá alocando os terrenos, beleza. Algumas agências direcionadas só pra isso. É outra história, exatamente. Eu tô falando de business gerado de fato com a empresa que tá lá dentro. Perfeito. Isso não existe ainda. E eu acho que do jeito que a gente tem hoje, eu não sei se vai existir de uma maneira sustentável. Uma coisa é um braço, de novo, pra branding. Agora, como modelo de negócio, eu acho um pouco difícil, pelo menos no curto prazo, a gente olhar pra isso com seriedade. Médio e longo, provavelmente. Médio e longo prazo e num modelo completamente diferente do que a gente tem hoje. Que talvez nem exista ainda hoje no nosso conceito. Eu acho que o metaverso, que realmente vai ser a nova internet, a gente tá falando muito de web 3. A gente vai falar muito em breve de web 4, com 5G. Eu acho que o metaverso, ele tá muito mais na frente do que a gente imagina. O que a gente tem hoje é um embrião que ninguém ainda entendeu de fato o que é. Você pode perguntar pras pessoas que estão aqui. Eu tô falando de pessoas que são entusiastas de tecnologia, que são pessoas que entendem de digital. Aqui a gente, se São Paulo é uma bolha, aqui é a bolha da bolha. Aqui é a bolha da bolha. Pergunta aqui quem já entrou no Decentraland. Pergunta aqui quem já entrou no Decentraland. Eu acho que é muito. Então, você entende? A gente tá ainda falando sobre conceito. Então, primeiro, acho que a gente precisa conceituar pra depois discutir de fato o que é metaverso. Então, acho que primeiro, antes de falar de metaverso, a gente tem que falar de 5G e de blockchain. Aí a gente tá falando de tecnologia de fato. De fato, que já tá na realidade de todo mundo, né? E que é de fato disruptiva. Daí pra frente é só conceito. Fazendo uma amarração disso que você falou, de 5G mais blockchain, e unindo isso ao streaming como um todo. Isso me enviralizou, entrou todas as plataformas, todas as marcas, a geração de conteúdo, ela tá muito presente. E isso tá fazendo com que esse mercado se distribua, né? Ele tem aí uma disseminação muito grande. Até mesmo como métricas do outro lado, a gente precisa estar em todas elas. Da mesma forma como a gente começou as redes sociais lá atrás, que a gente saía publicando o mesmo conteúdo em todas, acredito que hoje os streams estão acontecendo um pouquinho disso. Eu tenho conteúdo aqui, eu tenho conteúdo ali. E às vezes as pessoas também estão replicando isso de forma geral. Como que você, olhando pra esse, como tendência, vamos assim dizer, pegando o streaming, ele ganha cada vez mais peso, esse tipo de conteúdo? Existem conteúdos específicos que talvez vão entrar nesse mundo novo, dentro que vocês estão estudando e trocando de ideia aí com esses especialistas? Qual é o futuro do streaming? Eu acho que, na verdade, em vez de discutir o futuro do streaming, a gente tem que olhar pro streaming como presente, estabelecido, de fato, realidade, e entender o que vai ser dele a partir de agora com o 5G. Eu bato muito na tecla do 5G, porque eu acho que ninguém tá discutindo o 5G do jeito que deveria. A gente não entendeu o que tá acontecendo agora como sociedade. O 5G não é, né, Felipe? O 5G não é a mesma tecnologia. As pessoas estão achando que o 5G é mais velocidade. É um upgrade do 4G. Exatamente, e não é. Então, eu acho que antes de... Porque é o seguinte, os streamings, eles só apareceram quando o 4G virou realidade. Você lembra muito bem dessa mudança. Eu tô falando de 2010, 2011, mais ou menos. Então, a gente tinha o 3G, que foi o que possibilitou a gente receber foto, a gente ter um WhatsApp, a gente começar a consumir conteúdo de um jeito muito diferente, a gente começar a ter os primeiros smartphones. E o 4G foi o que consolidou a gente ter uma banda suficiente pra, de fato, assistir um filme em stream. Inteiro, em stream. Não precisa baixar esse filme. A gente poder olhar pra nuvem, não pra nuvem branquinha que tá no céu, mas pra nuvem digital, e entender que aquilo, enfim, podia ser uma realidade. As pessoas ainda não entenderam o que é o 5G. As pessoas estão achando que o 5G é a mesma coisa, é uma continuidade com mais velocidade. As pessoas não entenderam que o 5G, ele não é uma evolução do 4G. Ele é, de fato, uma revolução. Uma revolução. Porque, quando a gente fala em 5G, a gente fala, basicamente, de uma palavra fundamental, que é latência. A latência é praticamente inexistente. Então, quando a gente praticamente não tem latência, pra quem não sabe, latência é delay. Então, é você dar uma ordem aqui nessa ponta, e na outra ponta, ela demorar um segundo. Ah, se você estiver falando sobre acender uma luz, tanto faz. Mas, se você estiver falando sobre frear um carro autônomo, é a diferença entre a vida e a morte. Exatamente. Então, no 4G, a mobilidade urbana está totalmente integrada a isso. Então, praticamente, o fim da latência não é fim, porque a gente está falando de milésimos de segundo, mas é praticamente inexistente. A gente está falando de uma possibilidade de revolução. Então, agora, a gente vai poder ter carro autônomo de fato. Agora, a gente vai poder começar a intensificar estudo de avião autônomo. Porque eu tenho certeza que, no ano que vem, a gente vai começar a ver muito estudo e muito protesto por saindo de avião autônomo. A gente vai começar a olhar pra streaming, não do jeito que a gente olhava, nossa, olha só que incrível, a gente consegue ver um filme sem baixar. Agora, a gente está falando de um streaming como algo totalmente disseminado em absolutamente tudo. A produção de conteúdo, ela nunca mais foi a mesma depois que a gente pôde postar os nossos vídeos. Depois que as redes sociais viraram plataforma de distribuição. Porque elas não viraram só álbum de fotografia, como era o Orkut, do 2G, do 3G. Então, acho que essa é a verdadeira discussão. Eu acho que a gente fica discutindo muito acessório brilhante. Metaverso, NFT. NFT é super interessante, mas as pessoas acham que NFT é obra de arte. Então, acho que a gente, principalmente a gente que é comunicador, tem uma função muito importante, educacional, de mostrar para as pessoas onde está a verdadeira discussão e onde elas precisam, de fato, olhar. Porque está acontecendo muita coisa debaixo do nariz das pessoas que elas não estão entendendo. Então, gente, vamos parar de discutir metaverso. Vamos olhar para ele, mas vamos discutir 5G? Vamos entender que isso vai mudar completamente o jeito que a gente se relaciona como sociedade. E isso que você está dizendo do 5G é bem interessante até, porque se você pegar a tecnologia 5G versus muitos dos equipamentos que estão no nosso dia a dia hoje, o 5G não fala com esses equipamentos. E como que a gente vai fazer esse trabalho todo de sustentabilidade, de reciclagem de todo esse material? Eu acho que isso é super possível de fazer, porque a gente consegue hoje pegar uma TV de tubo de 14 polegadas, colocar um conversor digital, colocar um Chromecast, um Fire Stick da Amazon e assistir Netflix nela. Então, eu acho que essa parte em si... Apesar de ser uma questão importante, questões de SG, questões de sustentabilidade, eu acho que isso não me preocupa tanto, porque a gente consegue criar gadgets que vão conversar com os gadgets antigos e fazer um upgrade nessa história. Mas eu acho que a gente precisa olhar, de fato, para o que está por vir. E ninguém está discutindo isso do jeito certo. Absolutamente ninguém. Então, antes de olhar para a metaverso, vamos olhar para 5G. Vamos olhar para a blockchain, que essa sim é uma tecnologia que ninguém entendeu do que se trata. Blockchain é um negócio que chegou com o criptoativo, que chegou com o que foi inventado junto com o Bitcoin e que pode ser uma solução para o fim da corrupção no mundo. As pessoas ainda não entenderam isso. Porque quando você descentraliza a fiscalização sobre alguma coisa, você está tirando a possibilidade de uma pessoa cobrar propina para liberar ou não um alvará para uma loja funcionar. Então, acho que essa é a discussão que a gente precisa, de fato, fazer. Olhar para frente e falar, cara, a gente já tem as ferramentas que a gente precisa para ter um mundo, de fato, melhor. Para um médico no Japão operar alguém aqui no Brasil sem erro. Para a gente democratizar a informação. Porque o 5G agora realmente vai ter banda para ter um Wi-Fi disponível na favela. Que isso é que é importante. Muito bom. Então, acho que é esse tipo de discussão que a gente precisa ter agora. É a discussão de tecnologia de verdade. E eu vou querer uma outra entrevista sua para você abordar sobre o 5G, sobre essa parte toda que eu acredito que é muito rico para quem está nos assistindo. E você vai ter que vir no Digi para falar sobre isso em outro momento. Prometo, pode deixar. Gabriel, fica a dica aí. Felipe, muito obrigada. Eu sei que você está com tempo curto aí para a gente. É, tem um painel daqui a pouquinho. Pois é, pois é. Eu sei disso. Eu não quero te atrapalhar também. Galera, é show de bola. Acompanhe a gente por aí, que vocês viram que aqui é conteúdo de qualidade o tempo todo. Diretor, para onde a gente vai? A gente vai para o congresso. Obrigada, Felipe. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.